Bem, será que isto está a gravar? Tá, só para sincronizar o som Acho que é isto Como é que é meus bud? Está tudo bem com vocês? Eu sei que deve estar comigo, está muito melhor porque estava a chover e neste momento já está sol E espero que esteja mesmo tudo bem com vocês porque comigo está tudo excelente Eu sei que eu não tenho gostado de vídeos, apenas fiz algumas lives, só mesmo porque sim, porque não tinha nada para fazer e então, já, fiz lives Mas pronto, malta, quero-vos contar novidades muito, 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 muito Bem, malta, quero-vos contar novidades muito, mesmo, muito importantes, ok? Tenho novas aquisições que vão servir para aquele canal de música que eu disse que ia... Eu tinha dito neste vídeo que ia fazer uma cena de um canal de música novo Que ia ter um computador e que ia ter não sei o quê Yeah, muita porcaria que eu disse Ah, não posso dizer as nejas Pois Muita porcaria que eu disse e, yeah Finalmente as coisas aconteceram E é mesmo por isso que eu estou a fazer este vídeo Para vos mostrar, como vocês podem ver, qualidade nova Muito mais luz, muito mais coisa Ok Deixem só o vosso like e não se esqueçam de subscrever no canal E partilhar nas vossas redes sociais Com os vossos amigos, com os vossos familiares Com o cão, com o gato, com o periquito Eu estou sempre a dizer isso, mas pronto Subscrevam-me, se vocês quiserem Eu volto a fazer vlogs Digam-me o que é que vocês também gostavam Se gostavam de ver desafios Algumas tags Eu até posso trazer convidados Vai acontecer muitas novidades e vamos partir exatamente para o vídeo Como vocês podem ver nesta caixa aqui Isto é uma placa externa de som Da Scarlett A Scarlett 18i8 Second Generation 18i8 Alt USB Audio Interface Bem, como vocês podem ver aqui Eu tenho aqui a minha placa externa de som Que serve exatamente para gravar áudio de instrumentos E não só, também voz Para quê? Vocês devem se lembrar Que eu tinha vos falado num canal de música Que eu ia fazer Que eu mostrei há bocado no vídeo Eu também gostava de começar a fazer live streams Nesse canal Mas, porquê que eu investi nisto? Exatamente por causa disto Sim É mesmo o que vocês estão a pensar Bem, eu investi naquela placa Exatamente porque eu finalmente Passados este tempo todo Eu finalmente tenho o meu computador E era mesmo uma coisa que eu queria muito Que me está a ajudar muito Tanto no nível de escola Como para fazer chamadas Que eu normalmente fazia muitas chamadas Para trocar ideias com amigos Até mesmo com professores Eu já tive que fazer chamadas Que é para trocar ideias E dá muito jeito Finalmente! Mas bem O computador dá mesmo muito jeito Para trabalhos A nível da música Eu disse que ia criar um canal de música E é exatamente o que eu vou fazer Mas Eu depois trago mais novidades Não para já Porque eu ainda não tenho nada definido Bem Mas eu depois eu trago mais novidades Que eu ainda não tenho nada exatamente definido Mas depois eu ouvi-vos Não se preocupem Mas bem Como vocês podem ver Qualidade do vídeo muito melhor Qualidade do som está muito melhor Vou começar a editar no computador Eu ainda estou a aprender Portanto se este vídeo não tiver assim coisas muito Tchã É porque eu ainda não sei editar muito bem Mas vou Esforçar-me ao máximo Para conseguir-vos trazer um vídeo Interessante Com alguma edição Uma qualidade melhor Que era exatamente o que eu queria Não se esqueçam De deixar o vosso like em baixo Ok? Subscreverem no canal Se ainda não são subscritos Sigam-me nas redes sociais Ok? Que isso também é muito importante Que eu normalmente avise lá Quando faço live streams E quando posto vídeos Portanto sigam-me nas redes sociais Vão aparecer na descrição Ok? E é isto Espero que tenham gostado Ok? Eu não tinha pensado em fazer um vídeo outra vez Mas pronto Visto que eu tenho muitas novidades E muitas coisas novas Pensem em gravar um vídeo para vocês A explicar-vos isso tudo E é isso E é isso meus putos Espero que esteja tudo bem com vocês Porque comigo está sempre E como eu costumo acabar Em todos os meus vídeos Fui! 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 Obrigado.